Botafogo, pelo amor de Deus, Botafogo, não vai fazer a gente sofrer de novo o que a gente tá sofrendo, Botafogo. Você gosta de tomar gol no finalzinho por causa daquilo que eu vim falando, falando, fazendo. Amigo, não adianta você ter o Júnior e o Tiquinho na frente fazendo gol e você tomar gol lá atrás, cara. Será que você não tá vendo? Será que você é cego? Sabe o que acontece no Botafogo? O Botafogo é um time, tem uma equipe, que tem muito estrangeiro e não sabe o que é a cabeça do Botafogo, meu irmão. Não sabe quem venceu, foi Newton Santos, foi Jairzinho, foi Garrincha, foi Quarentinha, foi Dimas e tantos e tantos craques que passaram aí, Gerson. Carlos Roberto, porra, eu vou esquecer, mas porra, pelo amor de Deus, cara. Quando esses dois aqui, esses dois aqui, eles vão matar o Botafogo, eles vão matar a torcida do Botafogo. Disputa, não ganha nada, o cara é vestido assim bonito, cheio de barba, o outro é gordo, o outro tem bunda grande. Aí depois ficou puto comigo. Mas não tem essa, meu irmão. Eu conheço o Botafogo, eu trabalhei no Botafogo. Não adianta, a torcida tá se sacrificando, me procurando na rua, vendo o canal, vendo o que eu tô falando, vendo o que eu tô com razão. E no final, acontece o que aconteceu, cara. Não adianta botar quatro atacantes achando que vai... Não vem com essa história, não vem querer enganar a torcida do Botafogo. Será que é mais um, rapaz? Mais um que vai querer enganar, porra. Não vai enganar porque eu tô aqui, cobrando. Toda semana eu cobro, todo dia eu cobro. Isso não é brincadeira. Porra. Tomou um gol como tomou já na prorrogação, meu Deus. Que isso, rapaz? Que isso? Preste atenção. Se não fizer o que eu pedi, vai cair no vinagre. Não adianta. A torcida do Botafogo já tá ficando desiludida. Texo, para de falar e cuida do time. Cuida do time. Cuida do time. Cuida do time. Porra, agora fica todo dia o Botafogo... O Botafogo muda de técnico, muda de jogador, muda de presidente. Porra, é uma confusão danada. Porra, é uma pizza. Porra, pelo amor de Deus, cara. Vamos ter um pouquinho, um pouquinho mais de respeito à torcida do Botafogo que é essa bandeira. Essa bandeira. Vou cobrar, e vou cobrar muito. O canal do João no YouTube vem com a gente. Tô irritadíssimo. Então, eu tô igual esse vídeo hoje. Irritadíssimo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri